RH estratégico de A a Z. E para a letra G, vocês escolheram gestão da mudança. Como fazer isso na perspectiva de RH de uma forma estratégica? Gestão da mudança. A mudança acontece em diferentes cenários dentro da organização. Seja num processo de transformação cultural, num processo de transformação digital, dentre tantos outros projetos, a entrada no novo mercado, a mudança do posicionamento da empresa, uma pivotada de negócio, às vezes a empresa vai, de fato, deixar de fazer o que ela fazia e passar a atuar no novo ramo, no outro serviço. Então, tem muitas situações em que a gente, como RH, precisa garantir uma gestão da mudança. Que nada mais é do que o acompanhamento de etapas cruciais para que a mudança seja bem sucedida. A gente sabe que muitas mudanças, como, por exemplo, o processo de M&A, não são bem sucedidos por conta de falta dessa gestão da mudança. Falta, por exemplo, de gestão de mudança cultural, né? Gestão desse processo de transformação cultural. Então, o RH tem aqui um papel muito importante. A gente tem que pensar que toda vez que a gente fala de mudanças, a gente tem que entender que tem pessoas impactadas. E nós, que temos aí um conhecimento mais profundo sobre comportamento das pessoas, sobre uma curva de aceitação ou negação à mudança, temos que apoiar as diferentes áreas de negócio. Mesmo que não seja um projeto que o RH esteja tão envolvido. Pode ser um processo, um projeto dentro de tecnologia, dentro da área de produtos. A gente tem que apoiar com essa expertise. Então, vamos imaginar o seguinte. Muita gente fala assim, ah, as pessoas não gostam de mudar. Mas nem toda mudança é vista de uma forma ruim. Vamos pegar um exemplo simples aqui. Se para você espaço e conforto é uma coisa importante na sua vida pessoal, se eu virar para você e falar, olha, eu tenho aqui uma casa, um apartamento maior, confortável, vai ter espaço para você e para a sua família. Você vai ver essa mudança como algo ruim? Provavelmente não. Então, vamos pegar um caso super simples que eu estou trazendo aqui para a gente imaginar o que é importante num processo como esse, de forma que a pessoa possa olhar para aquele movimento e achar bom, e se engajar e querer que aquela mudança aconteça. A primeira coisa é um processo de comunicação. O que vai mudar e por que vai mudar? De onde veio aquela ideia? Porque às vezes, nas empresas, as pessoas acham que alguns processos de mudança não passam de capricho, ou é o projeto de alguém que quer aparecer. Então, a gente tem que dar razões, razão para a pessoa acreditar que aquela mudança é importante, é necessária e é uma mudança para o bem. É uma mudança que vai colocar a empresa, as pessoas, num outro patamar, num lugar melhor do que o lugar que elas estão. Então, o primeiro processo é comunicar. É o motivo da mudança e por que ela é importante. A segunda parte é, entendi o que está mudando no meu contexto, mas agora, a única pergunta que fica na cabeça das pessoas é e como isso me impacta? E como eu vou ficar nesse processo? Então, imagina um processo de reorganização da estrutura da empresa. A primeira coisa que a pessoa quer ver é que caixinha que está o nome dela? Ou seja, a pessoa quer entender como que ela se encaixa naquela mudança. Tem espaço para ela? Ela está em segurança? Ela vai saber fazer o que aquela mudança está propondo? Então, depois que você comunica o processo de mudança, você tem que cuidar para que as pessoas vejam o que elas ganham com isso. A partir daqui, tem uma etapa toda de sustentação de comunicação, ou seja, o tempo todo a gente tem que comunicar a evolução dessa mudança para as pessoas. Isso tem que começar a ficar muito visível e transparente. Qual é a velocidade? O que já aconteceu para que as pessoas, de fato, não sejam pegas de surpresa em determinado momento do projeto em que elas não estavam esperando e pronto. Agora, a gente vai tombar essa estrutura e vão passar a operar em outra. Então, essa comunicação constante, ela é fundamental. Um outro ponto muito importante, capacitação, desenvolvimento. As pessoas precisam aprender alguma coisa nova para operar nesse ambiente depois da mudança? Ou seja, tem algum conhecimento que antes de implementar esse sistema eu não tinha e que para o sistema novo eu vou passar a fazer, eu tenho que aprender alguma coisa nova? Então, capacitação é uma coisa fundamental para o processo de mudança. E depois a gente vem em etapa que a gente chama de sustentação. Uma vez que a gente comunicou, a mudança aconteceu de uma forma prática, seja, por exemplo, nesse caso de uma mudança de sistema. O outro sistema foi desligado, a gente está atuando nesse novo sistema. Existe a sustentação desse processo. Não é porque eu virei a chave que todo mundo entendeu exatamente tudo o que está previsto ali, que todo mundo aprendeu e adquiriu o conhecimento que precisava. Então, a gente tem que ter um acompanhamento se o plano está sendo seguido, se as pessoas não estão perdendo parte do conhecimento e aí no final esse processo não vai conseguir atingir o resultado. Então, essa sustentação é fundamental. E eu vou dar mais uma dica para você que é de RH atuar com gestão da mudança de uma forma estratégica também. Nós temos que conseguir fazer uma boa leitura das pessoas. E uma vez eu aprendi com o Executivo um conceito de três papéis, né? Ou três comportamentos que você vai encontrar nas pessoas quando você está num processo de mudança. O primeiro comportamento é das pessoas que a gente pode chamar de early adopters. São aquelas pessoas que vão vibrar com a mudança, que estavam esperando isso ou que ficaram realmente muito entusiasmadas. Então, as pessoas que já abraçaram aquela mudança. Você não precisa, lógico, você vai cuidar também dessas pessoas, mas essas pessoas já estão convencidas. Você pode deixar essas pessoas caminharem um pouco mais sozinhas. O segundo grupo são os céticos. Pessoas que não acreditam que aquela mudança vai dar certo. E eles falam aos quatro ventos da organização que aquilo não vai dar certo, que aquilo não deveria ser feito. O que você tem que fazer nesse caso? Os céticos, eles são, num primeiro momento, uma barreira, porque eles estão espalhando essa notícia de resistência, de que aquela mudança não vai dar certo. Mas se você concentrar esforços e conseguir convencer essas pessoas, eles têm uma força de arrastar outros. Porque imagina que eu fosse aqui, no caso, uma pessoa cética, que não acreditava numa mudança proposta. E eu falava que não ia dar certo, não ia dar certo, não ia dar certo. E, de repente, eu viro para os colegas de trabalho, para as pessoas que me relacionam e falo, estou convencida, vai ser muito bom, olha, agora eu entendi, a gente tem que fazer dessa forma e tudo mais. As pessoas que estavam me vendo antes como uma resistente à mudança e agora me veem como uma promotora vão falar, nossa, para a Laura ter mudado de opinião de uma forma tão contundente, é porque realmente as coisas são boas. Então, quando a gente muda um cético para uma pessoa que se engajou, a gente geralmente traz uma turminha junto. Então, isso é bem interessante. E a gente tem o último grupo, o terceiro grupo, que são os cínicos. E esse grupo é que é o perigoso. O cínico é aquele que, na sua frente, ele bate nas suas costas e fala, claro, com certeza vai ser ótimo, conta comigo. Mas, quando ele sai de cena, você sai de cena, ele não faz nada do que foi combinado. Quando pode, ele boicota, ele fala ali, né, mais nos bastidores ou na rádio peão de que aquela mudança não dá certo e tudo mais. E esse é o mais complicado por quê? Porque você não consegue identificar de cara. Ele é diferente do cético, que está falando, não concorda, às vezes fala até para a pessoa que está liderando a mudança, não concordo, isso aqui pode dar errado e tudo mais. Mas, o cínico, ele faz o jogo do contente. Ele finge que vai dar certo e que ele está junto, mas ele está boicotando. Então, o cínico, quando a gente percebe, a gente precisa ter uma conversa séria e direta e, se realmente não resolver, é uma pessoa que não pode estar envolvida nessa mudança e, eventualmente, nem envolvida mais nos processos organizacionais. Então, essa foi minha dica para você tratar o tema gestão da mudança de uma forma bem estratégica. Esse foi mais um vídeo da série RH Estratégico de A a Z. Se você não quiser perder nenhum vídeo e ser avisado assim que a gente lançar, inscreva-se no canal aqui agora, dê o seu like e também ativa o sininho, assim você vai ser avisado assim que a gente lançar o próximo vídeo da série. Lembrando que agora, Laura Vidal Consultoria é SALT, Transformation Insights. É a nova marca que vai te ajudar a ser um RH de resultados. SALT, Transformation Insights.